Voltamos a apresentar Bandeirada. Volta com Bandeirada, segundo bloco do nosso programa. Lembrando sempre nossas redes sociais, facebook.com.br bandeirada, twitter.com.br bandeirada, instagram.com.br bandeirada, youtube.com.br bandeirada, nosso feed is.gd.rss bandeirada e pesquisando o programa bandeirada nas plataformas digitais Spotify, Deezer, Apple Music e Google Podcasts Vamos pro segundo assunto, não vai ter nem trilha porque se trata de, bom, do que a gente chama, a gente geral aqui chama de Deus da Perseverança um dos grandes exemplos dentro do esporte que de novo está passando por uma situação difícil estado grave devido a um acidente até o fechamento deste programa o estado dele era muito grave, porém estável não se sabe ainda o que vai ser da visão dele ele corre o risco de perder a visão de um dos olhos porém o traumatismo regrediu e o risco de morte diminuiu estamos falando de Alessandro Zanardi que na noite do sábado sofreu um acidente na noite de sexta, perdão estava participando de uma das etapas do revezamento Bieto Tricolore que é uma iniciativa pró-esporte paralímpico na Itália aí passando das cinco da tarde ele estava passando num trecho da rodovia entre as cidades de Pienza e San Kiko Dortia perto de Siena aí ele foi fazer a curva a bicicleta foi pro outro lado da pista vinha um caminhão e aí o caminhão não teve o que fazer o nego já estava querendo matar o motorista falava, calma gente as fontes reais mostraram que o motorista não teve culpa o Zanardi entrou numa curva descida ou quando o motorista viu já estava em cima acabou tendo um acidente e o motorista estava subindo em baixa velocidade sim, não, a velocidade que o Zanardi vinha aquelas bicicletas vem fio, esquece se ele batesse se ele batesse se ele batesse uma caixa de algodão e ele sofreu um acidente grave ali você imagina num caminhão aí ele foi levado pro pro Santa Maria Alice Scott que é o hospital que fica em em Siena na noite do sábado veio o boletim né que ele foi transferido pra UTI fez a cirurgia a cirurgia durou mais de duas horas e meia fez a cirurgia e o estado dele é grave o primeiro ministro da Itália Giuseppe Conte deu uma nota né dizendo que o Zanardi nunca desistiu com a sua extraordinária força mental abre aspas superou mil dificuldades vamos Zanardi não desista toda a Itália luta com você não Giuseppe vou corrigir todo o planeta luta com o Alessandro Zanardi e Eric Von Draxler e Carlos Martins dissertem se é que tem alguma coisa pra dissertar e desejar eu ainda mais porque eu vi ele na minha frente né sim eu fico assim cara é assim eu não sei eu não sei o que vai acontecer com relação a isso eu sei que as informações que se sabe são muito tensas as situações é claro que a gente torce pra que o melhor aconteça né é cara eu eu acho que se eu eu sei que que o Zanardi se é é ele tiver que se recuperar de novo ele vai se recuperar de novo né porque né um cara que já morreu sete vezes no lá em em Lausitz eu falo morreu sete vezes porque né eu sei que não é ele teve sete paradas cardíacas ao longo do projeto né e tipo e e colocaram de sangue no corpo dele e enchi um galão de 20 litros d'água pois é então assim é ele eu sei eu sei que ele é um cara que não desiste ele não desiste eu 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 vi ele competindo eu vi ele competindo e eu eu posso dizer é mano ele é um cara ele é um cara ele é um herói embora embora ele embora ele mesmo fique sem graça quando falam isso pra ele ele é um herói o Zanardi é um herói eu só queria deixar isso registrado cara é um além de ser um herói ele é de uma simplicidade única na semana tem que ser semana passada semana retrasada a ESPN mostrou bola da vez entrevistando ele cara foi o programa poderia ter trocentas horas uma hora foi pouco e ele numa simplicidade uma assim uma simplicidade tão de criança tão puro sim é uma assim não tem não tem não tem o que declarar é não eu ia falar que é um cara que ele já passou do limite de grande atleta ele é ídolo ele é referência e o nome dele já tá marcado ele não é referência de atleta ele é referência de ser humano de ser humano eu eu particularmente se a gente chegar a ser 30% do que é Alessandro Zanardi você pode dizer que é uma pessoa realizada cara esperamos muito que o Zanardi escape eu particularmente né pelas minhas minhas crenças o que eu acredito o que eu não acredito na vida eu espero muito que ele escape inteiro pra poder contar mais sobre isso o Carlos falou da entrevista na SPN Zanardi Beckenbauer tipo ídolos monstros no que fizeram e extremamente simples o mundo precisa de mais gente assim vamos pro próximo assunto gente vale bora vamos lá então desejando que o Zanardi saia dessa estamos torcendo sai dessa Zanardi hora da Fórmula E Fórmula E só completar do Zanardi que foi uma sacanagem só porque a BMW já tinha confirmado ele pra provas de turismo que vão acontecer aí no final do ano e acontece uma dessa a BMW ficou em choque eu tinha até uma curiosidade sobre se ele vai seria correr com as pernas ou sem as pernas né porque acho que foi porque a PNBC teve uma edição agora acho que foi Daytona ele correu sem as próteses sim mas provavelmente sem as próteses é propaganda pro BMW Fórmula E Eric Von Draxler já temos o calendário de 2021 amém né amém não além da temporada do ano que vem temos também é a conclusão da temporada atual né 19 e 20 sim e vai ser uma rodada uma rodada não sei se é uma rodada tripla ou uma rodada sexta porque são seis né corridas né eu não sei se vai ser tipo dois finais de semana três finais de semana não não vai ser numa semana só vai ser seis seis provas em nove dias Eric claro bem tipo assim o pessoal não tem mais nada pra fazer em casa né tá certo justamente tem que acabar o campeonato com tudo as seis corridas vão ser na Alemanha no circuito de Tempelhof tudo pra poder encerrar a temporada o mais rápido possível e já pensar na próxima pois é e aí até aproveitar a pergunta aqui se eu ouvi tá eu não sei se procede com a ação eles vão usar a mesma configuração pras seis corridas ou eles vão o que eu soube que eles iam dar uma mexida de uma corrida pra outra não sei não tô sabendo nada de forma oficial eu ouvi eu ouvi até o momento pois é se alguém puder confirmar eu agradeço só pra constar o encerramento vai ser entre G5 e 13 de agosto tá da temporada atual a próxima em 2021 que aliás parênteses vai ser a primeira reconhecida com o status de campeonato mundial de Fórmula E opa 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 gostei disso né vamos lá então então acontece vai abrir essa temporada a primeira a primeira mundial em Santiago em 16 de janeiro né tem uma vai ter também as etapas de Sânia em 13 de março em 23 de maio tem também uma etapa em 5 de junho que pelo que eu tô vendo aqui ela não tá confirmada ainda né e o campeonato encerra com uma rodada dupla em Londres nos dias 24 e 25 de julho quer dizer a temporada 2020 2021 que vai ser na verdade do 21 toda né aliás vamos falar bobagem pra mim na minha opinião não podia ser só um ano eu não gosto dessa eu não gosto dessa coisa de temporada de meio de ano cara eu acho meio estranho eu acho horrível eu acho meio estranho isso aqui é aí começa não termina em outro não não sei o que não não é eu confio eu não não sou muito fã disso eu prefiro eu prefiro que fosse num ano só e só pra constar achei o calendário completo aqui só pra não sei se cabe mas vamos lá é Santiago 16 de janeiro é México 13 de fevereiro a etapa dupla em Diriar no circuito no circuito de Riagem na área saudita em 26 e 27 de fevereiro Sani 13 de março como já falei Roma 10 de abril Paris 24 de abril a etapa de Mônaco em 8 de maio aqui tá sujito a homologação mas deve ser isso mesmo ou será que eles vão mudar vou botar o circuito inteiro pra saber pode ser ser o 23 de maio como eu falei a etapa a etapa de 5 de junho que não tem local ainda Tempelhof 19 de junho Nova York no circuito de rua de Brooklyn no dia 10 de julho e conforme eu falei o encerramento no dia 24 e 25 de julho e aí só pela zoeira a pista tem algo parecido com o primeiro traçado de Tempelhof que tem um pedaço tem pedaço coberto e pedaço aberto eu achei isso sensacional a possibilidade da data vaga ser a corrida disputada em Jakarta na Indonésia que era pra acontecer esse ano tudo depende de como vai estar o mundo até o ano que vem e de como vai estar a cidade porque a Jakarta tá afundando eles estão pra construir uma outra capital e mover a população toda porque a Jakarta vai sumir em breve do mapa além disso nós já temos definido né Carlos Martins quem vai substituir Daniel Abdi na equipe Audi pra essas rodadas finais da Fórmula E sim sim claro e detalhe eu cantei essa bola mais uma só não ganha dinheiro com isso cara eu já falei pra você se eu tentar fazer isso não dá certo é mais ou menos assim a Audi como a gente havia dito aqui no começo definiu seu novo piloto pra temporada de Fórmula E como esse havia cantado a bola algumas semanas atrás sim René Rast bicampeão da DTM vai ser o companheiro de Lucas de Graça aí a Audi lá escolheu tal o Jürgen Abdi olhou assim tipo é já que meu filho foi embora né a Audi falou assim ó foi embora não Carlos tem de melhor Carlos não foi embora não foi chutado mesmo pra lagarto ser trouxa defenestrado pra deixar de ser trouxa isso mesmo aí a Audi olhou assim ó vamos chamar o que tem de melhor Rast que você tá fazendo tô de boa chega aí e aí no caso referente a essas demandas são além da velocidade pura uma questão de eficiência gerenciamento de bateria e estratégia tudo isso em circuitos urbanos onde as coisas geralmente são bastante turbulentas mas com os testes no início de julho e minha experiência no simulador tentarei estar o mais preparado possível quando chegar a Berlim disse René no passado ele costumava se provar o quão rápido ele é em uma nova série sem ter que se acostumar é bom que não haja sobreposições entre DTM e Fórmula E para que ele possa competir nas suas categorias por nós disse Dittergaz chefe da Audi chefe da Audi e lá no começo desse não eu falo que ele ainda completou dizendo que a Audi vai pra cima pra buscar os dois títulos nessas seis corridas não duvide e com uma dupla dessa de peso cara vai ser da hora e detalhe o Rast vai pegar junto com o Lucas pra fazer teste em Lausitz já no começo desse próximo mês sim primeiro de julho vai ficar fiadinho pra gosto sim sem rodadas de tempo Rof sim e o circuito de Lausitz graças a Deus não foi destruído ótimo nome sensacional vocês querem completar falar alguma coisinha eu acho fenomenal a escolha do Rast eu também cara quando falou que o Abit foi embora eu falei assim imagina só se a Audi chama o Rast dito e feito o Carlos tá se achando né ai eu consegui cravar a notícia não não tô achando só que cara é aquela coisa se for se for apostar isso não dá certo enquanto enquanto o o sal tá lá quietinho nas minas de urânio eu cheguei na casa dele lá do nada pedi pedi pra dona patroa o game shark que tá aqui comigo por enquanto dona patroa isso aí tô cuidando dele da melhor maneira possível dona lore não fala não velho sal abraço pra você tá eu vi umas fotos do sal meu deus o cara o cara tá com o maior barbão branco comprido na boa ele parece que é mais velho ele parece que tem idade de ser o pai da Janai sendo que ele é mais novo que ela ai ai e pra variar ele deu risada né vamos pro próximo bloco dale bora vamos né tudo definido na fórmula E Pascal Verlein ainda não se sabe o que vai fazer da vida a gente já tinha dito que talvez ele vá pra Porsche mas o Neil Yanni não vai ser demitido da Porsche a Porsche pode voltar pra categoria principal do E que o Yanni seria piloto enfim uma zona vamos pro intervalo daqui a pouquinho então a gente tá de volta